Salve, salve galera! Tudo certinho por aí? Eu espero que sim, eu sou o Márcio Oliveira e hoje eu estou aqui com este smartphone aqui que é o Motorola On Macro. Isso mesmo pessoal, a gente vai saber o que tem dentro dessa caixinha aqui que tá lacradinha aqui, já tô querendo fuçar aqui. É isso mesmo. Bom pessoal, vou falar sobre esse vídeo aqui pra vocês ficarem a par do que vai acontecer. A gente vai abrir a caixinha, fazer um unbox, vou falar pra vocês as especificações, o preço do smartphone eu já vou falar agora. Esse smartphone eu estive presente no evento que foi apresentado lá em São Paulo na última quinta-feira. A Motorola anunciou ele pelo preço de R$ 1.399, tá ok? Esse é o preço do Motorola On Macro então, tá ok? E as especificações dele eu vou falar no final do vídeo, combinado? Porque agora eu, claro, tô louco mano pra abrir essa caixinha aqui pra saber o que tem dentro. Um vídeo análise vai vir aí bem profundo, mostrando aquele vídeo análise que eu faço bem profundo. Vocês estão ligados, né? Testando jogos, testando as fotos tiradas com o aparelho. E este aparelho tem uma proposta bem interessante que é a câmera Macro, né? No qual você pode dar um foco na imagem ali até 2 centímetros do objeto a ser fotografado. Bem interessante, né? Então isso aí tudo você vai encontrar no meu próximo vídeo sobre o Motorola On Macro fazendo análise profunda deste aparelho. Porque hoje vamos abrir a caixinha. Vem com o garotão aqui, bora! Vou pegar o cortante pra abrir aqui. Vamos lá, vamos abrir aqui a caixinha então. Olha a caixinha bonitinha da Motorola, né? Passar a lâmina aqui pra fazer um começo aqui, né brother? Vamos lá, tirar o plástico aqui. Obrigado Motorola por ceder o aparelho pra gente, tá mostrando aí pros nossos queridos inscritos. Bacana, tem mais um selo aqui, vamos tirar. Tá lá, né? Se não, deixa eu passar o dedo aí. Bacana. Ai, ai, ai. Eu adoro abrir caixinha. Travou, travou. Ah não, nossa, tá bem, essa que tá bem... Chocadinha aqui. Ah, faz assim, né? Faz assim, mais prático, garotão. Aí. Ó, 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 ó. Olha que azulão, azulão não. Oxo, né? Olha só isso, pessoal. Olha só isso. Dá um close aí, que aparelho bonito. Que aparelho bonito. E, claro, já vem com capinha, né? Isso aí já tá virando tradição na Motorola. Olha só, algumas especificações aqui dele Câmera macro, que é a proposta do smartphone Tem processador octa-core de 2 GHz 4 mAh de bateria E também tem carga rápida Tela Max Vision 6.2 HD+, armazenamento de 64 GB E as câmeras triplas, com inteligência artificial e foco a laser tem o smartphone Vamos tirar aqui para a gente ver Olha isso, cara Olha esse azul Olha, que lindo, meu querido Que lindo, né? Show O que vocês acharam? Bacana, né? Vamos tirar aqui a película inicial de proteção Olha aí, o garotão está aqui Esse é o Motorola On Macro Um aparelho bem leve Bem leve mesmo Show Bem compacto, bem gostoso Vamos ver o que mais vem dentro da caixinha Vou deixar até virado aqui, porque, né? Olha só as câmeras do garoto Eu adoro, sei lá Esse jogo de câmeras Está ficando muito bacana Essas três câmeras que as Motorola estão trazendo de propostas De propostas dentro dos seus novos smartphones Aqui nós temos o compartimento onde fica Vamos abrir aqui, já sei o que tem aqui dentro Já sei o que tem aqui dentro Manual de instruções A chave para você abrir a gaveta do cartão SIM É uma gaveta híbrida Que armazena também o slot Para o cartão micro SD E aqui nós temos aquelas paradinhas Informações sobre o aparelho aqui Manuais, instruções Bacana E agora Aqui dentro da caixa novamente Nós temos um carregador Vamos abrir aqui Vamos abrir Para vocês verem Opa! Opa! Está querendo sair voado, né cara? Olha só o carregador aqui para vocês verem Informações do carregador aqui Um carregador de carga rápida Checaram? Checaram? Bacana! Aqui nós temos os fones de ouvido Que é padronizado também pela Motorola Vocês já estão acostumados Com o fone de ouvido da Motorola, né? Deixa eu mostrar aqui focando Olha aí, ó Esse é o fone de ouvido da Motorola É um fone bem agradável Que proporciona um som bem tranquilão Bem gostoso Bem tranquilão Bem tranquilão Aqui as borrachinhas Já estou mostrando aqui E pegando ali, está vendo? E aqui o cabo USB tipo C, né? Bacana Olha só E é isso que tem dentro da caixinha Então não tem mais nada aqui dentro Beleza, pessoal? Esse aí Olha só Esse aqui Muito bonito, né? A traseira do smartphone É um azul Azul Bem legal Bacana demais Bacana demais É isso Vamos ligar aqui Vamos iniciar aí Olha só A tela dele Uma tela de 6.2 polegadas Max Vision HD+, resolução 720x1520 Bacaninha Pessoal Mais esse smartphone Tudo que você precisa saber sobre ele Vocês vão saber No vídeo de análise Que eu irei fazer sobre ele As fotos que eu vou tirar com ele Essa proposta que ele está trazendo Da câmera macro Tá ok? Eu vou mostrar para vocês Em imagens Tá ok? As imagens que ele pode proporcionar para você Tudo isso Num vídeo mais longo Num vídeo mais a fundo Sobre o aparelho Que vai sair nos próximos dias Fiquem ligados Aqui no canal PreAndroid Que aqui você vai saber tudo Sobre o Motorola One Macro Vamos então para as especificações do aparelho Ele contém um processador MediaTek MT6771 Helio P70 A GPU é a Mali G72 MP3 Memória RAM conta com 4 GB Armazenamento interno Ele tem 64 GB Mas você pode expandir com um cartão micro SD Para 512 GB Bacana Câmera frontal 8 MP Com abertura f2.2 Câmera traseira é tripla Com sensor principal de 13 MP Sensor de profundidade de 2 MP E sensor da câmera macro de 2 MP O display dele O tamanho é 6.2 polegadas A tipo da tecnologia é IPS Resolução 1520 x 720 E ele tem um sistema operacional É claro meu querido Android Pie O novo meu querido E falo para você Apesar do nome dele ser Motorola One Ele não faz parte do programa do Google O Android One Mas o Android 10 é garantido pela Motorola Ele pesa 186 gramas pessoal Isso mesmo Isso mesmo E tem uma bateria sinistra Muito boa De 4 miliamperes horas Então Está aí as especificações para vocês Eu espero é claro Que você meu querido Minha querida Tenha gostado Se gostou Se todo mundo gostar Que legal seria Vocês iriam bombardear lá o like Não é verdade? Então cola o dedo do like lá E seja feliz Se amou Compartilhe nas redes sociais Com seus amigos aí Combinado? É isso aí pessoal Vou preparar mais vídeos para vocês Essa semana vai estar eletrizante Muitos vídeos bons aí para vocês Vou mostrar esses aparelhos Que chegaram aqui para mim Os motorolas Esses motorolas Estão me deixando Muito contente Porque cara É muito bom experimentar esses aparelhos Estou gostando demais Então Essa semana vai ter bastante vídeo para vocês Combinado? E é claro Eu vou fazer a análise profunda Do Motorola One Macro Espero que você confira também Está ok? Está aqui no canal No próximo vídeo Está ok? Fiquem com Deus Sempre Valeu! Tchau